Estamos ao vivo. Deixa eu ver se eu apareço ali. Está meio... Cortadinho, né? Deixa eu dar um pouco mais. Estou com medo desta merda cair aqui. Acho que agora foi. Estão nos ouvindo bem? Estão nos ouvindo maneiro? Está legal aí? Como é que está? Como é que está isso aí? O som está bom? Está, Carlos Muniz? Faz Mulher Feliz. Está ótimo. O som está maravilhoso. Espetacular. Rapaziada, muitos membros aqui novos. Valério, Bruno, Bruno Dantas, Bruno França, Thales, Gilmar, Chester, Gilson, Leandro, Cláudio, Alberto, Antonioni, Luiz Eduardo, Léo de Brasil, Jorge, Hugo, Palhaço Hermes, Tortore, Eduardo Barboda, Fernando Santos, Fernando Santos, DJ TH, César, Calisto, Pablo, Vítor Cavalcante, Vinícius Vieira, Júnior Araújo, Dan Reis, Rafael Lobo, Diego, Trece, Alex Mariano, Marcelo Moreira, Eduardo Cremes, João Padre, Eduardo Grova, Alex Ribeiro, Guilherme Souza, Rafael Pradique, Davi Gonçalves, Rogério Rangel, Rodrigo, Clécio, Rafael, Vander, Breno, Luiz Felipe, João Vítor. O Cuiabano, o Batafoguense, já foi hoje de manhã. E é isso aí. Volta a gente ainda. Vicente Lacerda, André Almeida, Bruno Porto, Elcinho, Carlos Adriano, Carlos Chagas, Belíssimo Hospital, Rodrigo Fernandes, Bruno Hoyos, Leonardo, Rodrigo, Atila Almeida, Eduardo Bezerra, Eduardo Ávides, Ricardo Faustino. E é isso. Muito obrigado a todos vocês aí. Manteiga, Marco Júnior, falei. Marco Júnior, você não virou membro ainda por quê? Ou virou? Estou enxergando direito. Não sei se virou. Não virou, não. Não sei. Estou na dúvida. Pior que essa migração para o Novo Plano de Deus era a contagem dos meses como membro. Não tem problema. O importante é que você é o nosso querido membro. todos os membros de sempre, é verdade. A galera não abandona, né? A gente semeou bem essa desgraça. Ai, voltando a ser novos membros. Não é membros, não. Antônio Carlos. Alguém está ouvindo o clássico programa? Estou dentro, estou fora. Onde está o jogo do Flamengo, hein? Pior que essa migração. Não. É isso. Então é isso, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Virei mesmo, entumecido ontem mesmo. Personagem ruim. Está tomando sufoco, Flamengo, né? Marcelo, Diniz. Está todo mundo aí, né? Esse café está cheiroso, né? Jamires está 5 a 5. Dudu Reis, só milionário. Estou um pouco cansado hoje, mano. E hoje é terça-feira ainda, né? Não, hoje sai a Apitel. Com 76,8%. Rodrigo Rodrigues, novo membro do canal. Bem-vindo ao Mendigo 2024. Ai, estou cansado, cara. Daqui a pouco o Araújo vai falar com vocês. Ele está ocupado resolvendo uns problemas aqui no banco. O banco ligou para ele. Olha o programa, vai. Fragiola bebe café com limão para queimar gordura. Olha o Everton Melo, novo membro do canal. A Cunhã é mala para caralho também. Tem novidades do caso Textor, não? Não. Não. E olha, eu acho que a Romero foi relacionada para o jogo. Casa cheia, oi, hein? Alex Barbosa, o Márcio, o Bairro, o Bairro, o Bairro... O Pablo ainda não foi relacionado para o jogo. O Oscar Romero está na área. Caralho, o Matheus Nascimento não foi nem relacionado para o jogo. O moleque está uma desgraça mesmo, né? O que foi? O que é o que é? Ainda é a desgraça mesmo, né? vamos ver Lopinho, já tentaram dar golpe do banco em você da transferência falsa, me ligaram hoje, porém, vi pois não há numerário algum em minha conta, muito bom, o Tavares sofreu isso esses dias aí, né? qual o golpe? o golpe do transferência falsa, pô, fizemos uma transferência pra sua conta aí ele falou aí na coisa na live novidade no caso Marlon Freitas, Vasco vai firme pra cima do jogador que demonstrou interesse formando o Lucas Pedrosa tá bom e o caso da máfia do cigarro que caso é esse da máfia do cigarro? eu chego cansado você me quer por cima diz o velho Duzo o padre com informações sempre muito pertinentes Lopes, Matheus Nascimento está sendo negociado e está recusando a oferta a oferta do Emirados ele quer ir pra Europa pode cravar beleza já teve propósito da Europa não quis ir, né? porra essa de máfia do cigarro tá calvo, Urora hoje tá calvo, né? calvo? não é calvo sempre que tem sempre que tá chegando no jogo importante o Botafogo o Pedrosa lança esse negócio do Marlon Freitas toda vez vamos lá a verdade é que vai ter que vender alguém que tem muito volante bom vai dançar alguém como vai você? prefiro saber da sua vida o Eric Cairu tá dizendo que o membro dele aumentou que bom aproveita e senta em cima dele bota ele pra trás assim, ó Araújo tá ficando com um gorrinho de judeu não tem nada aqui, né? bunda de macaco, né? vamos lá pra essa Via Cruzes do caralho soltar uma pergunta funciona de um lado tá sem som? só tem um lado só muito bem salve rapaziada começando o Pop Bola aqui na Mix o melhor Mix do Brasil galera pode participar aqui do programa entra no nosso canal lá no YouTube é o Pop Bola Esporte Clube tá rolando aquela live gostosa galera pode se inscrever lá no canal todo dia meio dia tem o Pop Bola lá no YouTube imperdível pra você pode virar membro do canal pode deixar o like pode compartilhar e você ligado aqui na Mix pode dar aquela buzinada também tá no carro tá na Mix Lopes Maravilha tudo bem? como vai você? eu vou bem como vai você? eu preciso saber na sua vida eu estou ótimo graças a Deus vim pra cá numa felicidade incrível uma tranquilidade maravilhosa você vem como? de busão? eu vim de busão depois eu pego o VLT depois eu pego uma bicicleta do Itaú aí paro dá um certo trabalho então né? dá um pouco de trabalho aí depois eu pego aqueles carrinhos de Rolimã e desço ali o negócio do aterro ali você não tem mais idade pra isso? tenho mas é sempre um prazer estar na sua companhia um pouco um pouco menos vamos para o filho do programa de hoje Moleta filho do programa começou em Libertadores da América e começa a participação brasileira seis minutos do primeiro tempo no estádio do segundo tempo o Campinha em Bogotá na altitude mais de dois mil e seiscentos metros o Flamengo está empatando em zero a zero com o Milionários o Mengão entrou com Rossi Varela Fabrício Bruno Davi Luiz e Vinha Pulgar aí saiu já o Pulgar entrou não Pulgar e Igor Jesus aí entrou o Alain Arrascaeta Bruno Henrique Everton e o Pedro o Delacruz não entrou não começou jogando é é o desfalque o Delacruz o Delacruz teve febre e ânsia de vômito é e dores no corpo e no dengue né pegou dengue na Colômbia provavelmente e o e o Ortiz também não entrou na verdade entrou o Davi Luiz no lugar do Léo Pereira ah ou seja todas as informações que nós viemos na live de mais cedo estavam erradas totalmente erradas mas foi o Tavares que passou as informações 0x0 você tá acompanhando o jogo aí? ah eu tô como é que tá o jogo aí? quem tá melhor? Flamengo? não 0x0 eu já disse mas quem tá melhor? Flamengo? milionários? milionários milionários tá bagunçando o Flamengo o Flamengo não sai da defesa já teve bola na trave defesa incrível do goleiro do Flamengo é ameaços é dribles desconcertantes canetas envolvimento pelas laterais do campo números do jogo tem um número aqui 74 chutes por milionários que é números? finalizações no primeiro tempo 11 do milionário 2 do Flamengo é também no gol foi só uma só né posse de bola o Flamengo tem mais 53% precisão dos passes pô coisa ridícula aqui mas é importante 80% do milionário 83% do Flamengo Flamengo acerta as mais passes é desarmes 8 milionários descanteios 3 milionários milionários pelos números aqui tá bem melhor que o Flamengo nesse primeiro tempo que a gente tá sem imagem pra ver o jogo aqui só o Lopes tá acompanhando esta pelada estreia do Mengão na Libertadores da América é verdade amanhã o velho vai dizer que jogava uma maçã espero que foi sorte é altitude altitude se dane a altitude ele falou hoje meio dia né bom daqui a pouquinho tem o Grêmio também começando na Liberta contra o The Strongest na altitude lá de La Paz também vai passar sufoco lá é jogo duro contra o The Strongest quem vai jogar? o Grêmio hoje? hoje daqui a pouquinho o Neves jogou ano passado lá jogou com o time em reserva o The Strongest tem uma altitude bem maior bem maior La Paz falta muito ar La Paz invadindo meu coração também pela Libertadores o Cobressal tá perdendo em casa para o Barcelona de Guayaquil 1x0 para o Barcelona olha o Nacional do Paraguai que vergonha hein em casa 3x0 para o Argentino Júnior mas o Nacional do Paraguai não tem expectativa nenhuma mas tem história né o Nacional do Uruguai que tem ah é do Paraguai é verdade é Paraguai então tá certo o resultado 3x0 que mais aqui eu poderia até dizer assim ah se é Nacional e é do Paraguai obviamente é falso mas eu não vou falar isso não vai fazer essa piada não vai rolar não é por aí o Internacional tá jogando pela Sul-Americana tá empatando com o Belgrano lá de Córdoba ah lembra que ele foi lá no estádio do Belgrano bons tempos né bons tempos que tinha dinheiro né ia pra Córdoba viajava a trabalho puta era maneiro pagando né o pessoal pagando né o pessoal pagando né bancava a gente né cara era demais escorou a bancava gente escorou da rádio né escorou da rádio no caso hoje tem Racing e do Uruguai contra o Corinthians também pela Sul-Americana daqui a pouquinho e pela Liberta ainda tem Deportivo Tátira da Venezuela contra o River Plate o Atlético Paranaense pega o Esportivo Ameliano que era a mulher de verdade pela Sul-Americana é isso o Ameliano que era a mulher de verdade caso John Textor John Textor que jogou no ventilador agora tá sendo atacado por todos os lados vai ter que provar na justiça que ele está certo que houve manipulação em jogos do Campeonato Brasileiro no jogo do Palmeiras contra o Fortaleza no jogo do Palmeiras contra o São Paulo no ano passado cabe agora quem acusa provar Textor diz que tem além do relatório diz ele que tem áudio mas tá todo mundo esperando aí cobrando na expectativa o Palmeiras já pedindo punição pro Textor o São Paulo também mandou a nota de repúdio tava ouvindo o vídeo hoje do presidente de São Paulo também dizendo que foi lamentável a declaração do John Textor e aí que polêmica que bafafá que causou o John Textor no futebol brasileiro é isso aí mexeu com as estruturas do futebol brasileiro tava tudo muito tranquilo as pessoas nadando de braçada agora não agora chegou um homem de negócios e tá tentando fazer uma limpeza no futebol brasileiro me espanta um pouco é a repulsa que as pessoas você viu o Neto falando Neto tava brabo hoje me preocupa me preocupa um pouco essa coisa é repulsa vamos ver porque me faltam palavras você sabe que eu trabalho bem com 25 palavras 25 a 20 30 palavras é no máximo o meu vocabulário ele vai até 30 palavras quando passa disso já fica um pouco complicado pra mim mas é isso as pessoas a primeira coisa que ele diz é um absurdo o cara falar isso sem saber absolutamente nada isso me preocupa um pouco que tá todo mundo com vamos dizer o negócio da mão é todo mundo ó ih rapaz descobriram hein mas ele tá também se ele não tiver nada amigo a situação vai ficar feia pra ele se tiver bom no futebol brasileiro você sabe se ele tem não sei eu também não sei você sabe se ele não tem também não eu também não tem que apurar então vamos esperar é que o jornalismo não está fazendo não está apurando ali ele chegou em casa e falou cadê o jornalista que não apura mais tem que apurar mas eu falei isso de manhã porque o jornalista a apuração do jornalista hoje é a seguinte olha se ele não tiver o que você acabou de fazer aqui se ele não tiver prova nenhuma ele tem que ser não sei o que não sei o que não sei o que agora se ele tiver eu peço desculpas e vida que segue vamos dar uma limpeza porra mas aí o cara acerta tudo irmão o cara acerta tudo se der ruim ele acerta se der bom ele acerta mas eu não acusei então acusou disfarçadamente e é isso olha aqui atenção hein trilha mola para notícia histórica que pode se tornar uma notícia histórica em assembleia o Fenerbah que é o time lá da Turquia autorizou um debate para deixar a Liga Turca atenção hein o Fenerbah quer sair da Liga Turca meu Deus ele vai para onde estão estudando aí para estar cansado de episódios de violência baixa a trilha aí que eu vou terminar de ler a notícia a diretoria vai buscar a base no exterior vai boicotar a Copa Local também reuniram 23 mil sócios conselheiros para uma assembleia geral histórica todo mundo votou e ficou aprovado aí esse debate para a mudança de Liga no futuro por enquanto não vai sair mas imagina um time tão tradicional como o Fenerbahçe mas o pau come lá mesmo bonito gostoso lá na Turquia né toda hora com Galatasaray e os caras invadem o gramado é um horror é um negócio complicado essa é uma informação também um pouco relevante mas imagina cara é como se fosse sei lá o Boca vai sair da Liga Argentina para deixar só o River Plate entendi entendeu agora sim sobe aquela trilha e vai para a música acho que vai para a música e daqui a pouco a gente volta e o Flamengo segue empatando em 0x0 e tudo bem estou perguntando aqui o Antônio Carlos por que você fala com pirulito na boca é o chiclete né o Fábio Pinho reclamando do Mola cara presta atenção o Mola ele quando aumenta a trilha para a gente pedir música é o Apple Break muito obrigado não porque o Fábio Pinho está criticando o Mola que ele fica vendo pornografia e deixa a trilha alta olha que música linda eu estou ligado o Marçal está de fora da lista né provavelmente está machucado machucado também só tem um lateral esquerdo mas o Rafael foi e o Rafael pode fazer o lado esquerdo a Mola já vendeu o cachorro dele não sei ele estava vendendo o cachorro eu estou com a coceira mano na sola do pé vai vendo o que é isso galera vocês que são da simpatia aí o que é isso coceira na sola do pé bem no meio do pé já tive as coceiras sujeira não disse novamente vou comer o seu botiquinho micose pode ser né micose anal um pé é mas que vem do ânus pro pé se manifesta no pé depois vai começar a coçar o cu micose anal micose anal micose anal micose anal micose é anal no fungo eu tomo banho pra canudo Jorge Jorge vai chupar um cocô tomo banho três banhos por dia o técnico parece que o técnico do técnico do milionário parece o Aracid Almeida Marquito ele é uma parece uma porrada de bagulho mano e olha o Flamengo pênalti o Flamengo já marcou pênalti o Flamengo é aqueles pênaltis e expulsou o maluco aí caralho deu pênalti e expulsou o maluco caralho não doendo não tá não Carlos Augusto tá só coçando mesmo mas foi pênalti mesmo maroto esse pênalti Pedro na bola Pedro vai para a cobrança não sei não porra nenhuma caralho pênalti de campeonato carioca volta o cara puxou pelo braço o cara expulsou o caboclo pegou ele pelo braço o que que é isso aqui Pedro você já viu o quadro do ratinho que tem que adivinhar se as empregadas é ele ou ela eu não eu não vejo na TV cara não vejo nada na TV zero zero não vejo nada nada não vejo nada tem nada que me interessa na televisão bom quadro você me entende assim nada se renova na televisão sempre a mesma merda né só muda o nome o maluco está falando que perdeu o pênalti mas como é que pode você já viu o pênalti você está com atraso então Lari Laskes expulso é o malandrinho foi expulso coitado não bateu ainda aí cara eu achei um pênalti bem bem olha o braço dele eu achei bem campeonato carioca tá vendo aí tô vendo você já bateu aqui não é não já bateu agora tá aqui a bolinha não ainda não bateu não o que que tá rolando tá reclamando o que que é o que que tá rolando na transmissão nada não sei sei lá ah você não tá vendo não tô posso ver aqui até aqui pô jogou pedra ele mesmo que tá na bola o maior delejasse né tamo de volta tá com pop bola aqui na mix e lá no El Campim tem gol do Flamengo pênalti Flamengo Arrascaeta derrubado Pedro foi pra cobrança sem chance pro goleiro do Milionários 18 minutos segundo tempo Flamengo 1 a 0 pênalti eu acho que foi pênalti você acha que foi um pênalti maroto né Lopes pênalti que campeonato carioca provavelmente esse juiz aí é aquele que parece se bem que todo juiz que faz lambança que aparece é uma foto daquele caboclo contra o Fluminense mas eu achei pênalti achou? eu achei se você achou tá valendo eu vi um bracinho ali tentando derrubar agora apareceu um retorno aqui pra mim eu vi um bracinho tentando derrubar o Arrascaeta eu acho que ele ia entrar também na cara do gol ia fazer o gol é o cara foi expulso né o caboclo fez o pênalti o time do Milionários já é ruim né na altitude com a menos acho que já era os caras lá aliás o Flamengo pegou um grupinho muito fácil né o Bolívar que só tem altitude pra jogar tá um pouquinho melhor que o Milionários e o Palestino do Chile né é um grupo fraco o Flamengo deve se classificar com folga em primeiro lugar eu poderia dizer que o não vou dizer não porque não é um momento bom pra dizer nada sobre palestinos bom e amanhã tem o Fluminense o Fluminense estreando o atual campeão jogando com o Pet a Libertador coisa bonita né pra encarar o Aliança Lima o Pet não o Pet que ele cola aqui na camisa ah tá um cachorrinho não não aquele adesivo adesivo mas com vários desfalques mas o Pet pode ser várias coisas pode ser gato pode ser cachorro você gosta de um gato eu não gosto de animais em casa não gosto de nenhum não zero na minha cara não entra animal é sério zero nenhum nem passa na porta ainda bem o Aliança também não gosta e o Fluminense todo desfalcado né o Ganso não joga o Cano não joga o Keno não joga o John Kennedy não joga aliás o Atlético Paranaense tava querendo o Keno tava de olho no Keno e tal foram consultar o Fluminense não não o Keno por enquanto permanece aí no Fluminense pessoas boas normalmente gostam de animais não é não não é verdade conheço muitas pessoas o Papa por exemplo o Papa não tem animal no Vaticano o que você falou? eu sei ele tem passarinhos não tem não passarinho ele prende na gaiola ele não pode prender passarinho na gaiola não eu sou a favor dos animais serem livres na natureza você conhece a Capela Sistina? eu acho uma maldade isso aí você conhece a Capela Sistina? conheço Capela Sistina vai saindo vai saindo vai saindo não pode tirar foto os caras ele deixa os passarinhos soltos na Capela Sistina fica solto eu não vi nenhum passarinho durante visitação não até muito rápido vai saindo mas aí vai destruir a pintura do Michelangelo vai cagar são adestrados acho uma sacanagem pegar um cachorro cachorro pequenininho pô, tu trancar no apartamento acho uma maldade isso com o cachorro eu como defensor dos animais Araújo, o amigo dos animais acho uma maldade isso acho por isso que são animais domésticos o animal tem que estar livre o selvagem estaria na não, não, não o animal tem que estar livre na rua na natureza poder caminhar passear com tranquilidade eu acho que é eu acho que é isso é a minha opinião Jesus não tinha um cachorro também Jesus não tinha animais de estimação não tinha nem casa Jesus não tinha? a casa dele e o sapato dele não Jesus não era pobre não ele não usava sapato tinha numerário, família na verdade ele usava sandálias sandálias da humildade a casa de Jesus é a sandália dele aliás, bom quadro aquele sandália que saudade que eu tenho do Pânico cara, era muito bom você não tem? você adorava o Pânico como é que você não tem? adorava, foi um tempo, né? você não tem? você não vê lá no YouTube de vez em quando? não vejo não aquela época eu via todo domingo tava vendo Ronaldo brilho muito no Corinthians brilho muito no Corinthians tava vendo outro dia Antônio Nunes Antônio Nunes pô, era muito bom mais ou menos mais ou menos mais ou menos ninguém gosta do cara do Stabler impressionante bom, então amanhã tem a estreia do Flusão todo desfalcado o Fernão Diniz tentando montar essa equipe aí pro jogo de amanhã o Fernão Diniz Fernão Diniz Fernão Diniz Fernão Diniz Fernão Diniz aí é boa torcida no Fluminense Fius tá lá Fius já está lá no Peru já foi no Peru ou não? conhece o Peru? não conheço não não, eu tenho vontade de conhecer o Peru há muito tempo inclusive que eu não vejo Lima, fala o que Lima é bonito pra caramba Lima é bonito mesmo é bonito pra caramba e é bonito e é gostoso Lima tinha o meu gostoso sim, conheço ele é o Carlos sabe quem fala muito Carlos? quem? Maurício Meireles sério? toda já viu aquele achismo dele? não pô, é muito legal ver no YouTube é um programa que ele faz achismo é muito legal não, acabou já acabou? assim, não vejo mais era o achismo esse era o achismo do nome? não sei não sei, eu só vi no YouTube tudo que ele fala é Carlos também mas olha o Carlos é igual a gente fala assim Carlos, adora o Carlos então precisamos mudar então porque vamos dizer que a gente está copiando ele na verdade a gente fazia isso antes dele é, ele deve ter copiado né isso é muito triste porque essa galera foi né é, deu bem e a gente ficou está aqui na bicicleta da Helométrica é, não sai do lugar rema, rema, rema e não sai do lugar a gente faz muita coisa que hoje as pessoas fazem mas que se a gente fizer na verdade a gente já fez mas se a gente fizer hoje a gente está copiando ah, sim na verdade a gente já fez em 1974 é, porque a galera deve estar ouvindo nossa, isso era uma piada que eu ouvi lá no programa do fulano de tal tiktok lá do carinha e na verdade é, e na verdade tudo nasce nasce aqui né, nasce aqui óbvio a gente copiou muita coisa também né enfim não copiamos não não copiamos? nada? nada, é verdade a gente criou muita coisa né hoje a gente não cria mais nada infelizmente hoje a gente só chupa as coisas é, e é isso a sua expectativa lá com a maravilha para a estreia do fusão atual campeão da Libertadores eu tenho uma expectativa muito grande como é que está em casa? sua mulher é tricolor né é tricolora é, mas para a estreia é do Botafogo não, mas isso a gente vai falar depois do break não, porque do Fluminense eu não estou nem aí não, mas em casa como é que está o clima assim em casa? bélico? é bélico em casa? de tudo era bélico é uma vez a gente quase se engalfinhou lá é mesmo né? verbalmente assim, nada de agressões mas eu mantive a elegância a calma, a tranquilidade e falei vai tomar ô as suas filhas são tricolores ou são botafoguenses? são tricolores quando estão com a mãe botafoguenses quando estão com o pai e sem personalidade nenhuma é, não tem não, não tem time não escolheram ainda? a avó quando morreu que bom que morreu inclusive que isso cara? porque a avó levava elas para o Fluminense olha que bacana para o parquinho para a piscina era sócia lá e a velha levava as crianças para o Fluminense então elas pegaram um negócio do Fluminense mas tem que ser o time do pai mas aí quando não não, não tem que ser minha filha é Fluminense graças a Deus vai em todos os jogos sufoca camisas eu não sou assim não na verdade eu tenho quatro filhas uma é Flamengo Flamengo? é, é a que eu não já vendeu ela? eu desprezei eu desprezo a outra é Botafogo a Carol aí tem a Amanda e a Alice que são isso aí sem personalidade ainda sem personalidade para não desagradar pai e mãe né a gente pode virar Flamengo mas a velha levava as crianças as crianças aí tinha um almoço lá as comiam um frango um peito de frango com batata frita arroz e purê e feijão ela comprava as crianças obviamente pelo estômago né mas nunca entrou uma camisa do Fluminense lá em casa mas a Alana tem camisa porque elas me respeitavam pelo menos isso a Alana não tem camisa do Fluminense? ela tem camisa antiga das antigas é porque ela não é muito fanática né não ela é super fanática é? é pra caramba ainda é? mas ela não anda de camisa é um pouco demais né é mas a Aline anda né a Aline fica assim ali tem uma coleção de camisa do Botafogo é não não do Botafogo aí foi uma decepção não não aí não né vamos para o break mola e daqui a pouco a gente volta falando do Botafogo amarece o programa aí achismo Maurício Meirelles eu já vi já tô desculando tá vendo um agora entrevistando uma mulher que trabalhou na Emirates o Rezenta falando que eu tenho essa mágoa qual mágoa? eu tenho tantas mágoas mamãe escolhe uma escolhe uma aí o Marco Júnior falando que já entrou animal na sua casa o Mosqueira já esteve lá eu espero muito que o Mosqueira tenha falecido sabia? aí sumiu né seria uma uma notícia alviçareira sei lá um atropelamento por um caminhão de lixo ai ai hoje eu acordei com vontade de ver e a mim não sei como eu amo quer coisas do amor quero não lembrar das vezes sem querer me apanho masturbando pensando em você lembranças de nós dois detalhes e canções o filme de amor que nunca chega ao fim quem sabe se você ainda pensa em mim eu amo e nem sei como eu amo o brindado do Pablo Marçal é boa tava assistindo ontem à noite cara esse Pablo Marçal depois eu lembrei que era o CBC o cara que subiu a montanha com os caras lá não lembrava quem era o idiota a narradora do Deu Onda ela tá na Rádio Nacional ela foi pra a TV Brasil é sofreu um hate absurdo foi um bordão que eu acho até maneiro vermelho não ah é é é que pariu é tomar no cu tomar no cu né ó não a situação hoje atual é essa aqui não 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 me mostra é essa aqui ó melhorou melhorou um pouco melhorou né vai piorar porque ele tava no dia 2 ainda olha aqui ó o padre mandou um superchat Lopes tá acompanhando o campeonato do fogão em Dallas é Botafogo ganhou dois jogos parece que perdeu um pro City aí não sei como é que tá mas eu fiquei muito feliz já pela Giovanna Waskman pra ver cozinha nós Medina foi garfado ontem em Bellsby olha aí galera quinta-feira atenção estreia o podcast do Bebeto hein o podcast do Bebeto Bebeto porra jogador sério é com JP escutando Bebeto quem está por trás ali dando furo aqui pra você vaguinho está por trás sério é do podcast do Bebeto é vou te falar é é estamos atirando pra tudo que é lado Diogo Bernardo novo membro do canal caralho Bebeto com podcast sozinho não né com JP lá com JP né foda né Bebeto que está igualzinho ao Tavares o Bebeto está parecendo sei lá uma senhora mesmo a senhora do igual ao Tavares é a senhora do ponto que é ai meu Deus vou te falar o Bebeto precisa disso tem dinheiro deve ter algum dinheiro morando lá em La Corunha é mesmo coisa que eu não entendo pra que o maluco vai se meter essa galera porra mas é uma galera a galera é cheia de dinheiro querendo perder tempo querendo virar a galera é cheia de dinheiro eu vou te falar eu só eu vou te falar uma parada esse negócio de podcast os caras que começam podcast em pleno de 2024 2023 2023 tá boa essa porra ou o cara tá segmentado ou o cara tá o cara tá estabilizado a galera pode voltar ao clube de membros o Pabllo Pinho falou uma parada que você podia agenciar isso um podcast do Tavares velho cast e os assuntos aleatórios dele convidados ele chama o convidado mas ele puxa assuntos aleatórios você faz ficando air praia metrô centro de metrô centro de metrô hoje estão recebendo aqui no velho cast né o prefeito Eduardo Paes prefeito você faz picanha na praia o Herbert Souza tá falando vamos fazer um podcast vamos você fica ali no piano a gente recebe os convidados troca uma ideia já falei o nome do meu podcast né eu não me lembro mais um café e a conta eu acho que é isso um café e a conta com o Lopes Maravilha pô puta nome de podcast de programa pode velho pode velho velho cast é bom também mapa cast chicletinho de merda cast café e a conta isso aí isso aí eu chamo o convidado sete minutos de programa muito obrigado até a próxima semana Arrojado mandou um superchat de cinco reais e ele fala aqui aceitariam entrar nessa picaretagem de coach coach de trouxas pra alesar alguns contribuintes tal qual o Tavares que perdeu dez contos por falar do tipo óbvio óbvio que não óbvio que sim dá um caminho Geriat 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 Torumicast duas músicas isso aqui dá pra fazer de casa o Paulinho vai de casa Paulinho vai de casa Paulinho vai de casa quem é Paulinho a Paulinho a Paulinho a Galela vai de casa se fosse Paulinho tem uma galera que vai de casa cotonete cash bom também mete uma linha ali um abraço e tem gol aí Flamengo aumentou o placar ou gol do milionários matou o milionários gol do milionários também é o Ruiz vai sair aqui o gol agora ó saiu acabei de ver pagar mais um café caralho um dever de estudo não quero não 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 é porra vai queimar tudo né então passa só a rola no saco no copo plástico e depois põe o café senão tu vai queimar a roleta toda houve o grande cast podcast do Lopes diz aqui o padre nosso querido padre João Cláudio Marcelo Roque também é membro do canal missionários agora é um café e a conta com Lopes Maravilha pronto vou montar esse podcast que vai ser sucesso valeu Marcelão tamo junto irmão Marcelo Roque voltou a dizer eu tô cansado não sei porquê mas eu sei porquê sim eu tenho acordado muito cedo e eu acordo sempre cedo mas uma coisa é você acordar cedo só por acordar outra coisa é você acordar e ter que fazer as coisas ter que sair cedo levar minha filha no colégio voltar é que cansa um pouco isso Marcelo Roque o podcast será gravado na Praça do Mérida como disse o Antônio Carlos sete minutos gostei não gostei Antônio Carlos mandou um stick de um real é isso? um e noventa ou é um sei lá o Marco Júnior fala aqui ele fala Lopes ouvindo programas antigos quando o numerário era abundante sua voz era mais jovial você tinha mais empolgação o que aconteceu? pô eu envelheci você acabou de responder a própria pergunta é caralho quando o numerário era mais abundante é envelheci óbvio mas enfim é isso limitar o meu podcast é bom também limitar o meu cast eu sou bem coroa mesmo embora eu esteja muito tranquilo que embora eu tenha corpo de velho a minha aparência não é porém a aparência é bem menos da idade que eu tenho caralho Rodrigo Salles Lopes tinha a voz de garotão antes de vê-lo no bom momento do esporte achava que ele era negão no dia que o Lopes teve isso? não lembro não eu apostei com o Vaguinho tive que ir ao programa todo sem falar teve essa porra? eu não me lembro não mas eu sou negão da cintura pra baixo você precisa ver caralho o Fred Fernandes já falamos oito vezes aqui o cara fica insistindo vocês viram a fritada com o Pablo Marcel? já vi já vi já falamos caramba falei igual caramba pressão alta eu tenho pressão alta mas eu tomo remédio Felipe Ribeiro nosso novo membro obrigado Felipe Ribeiro provavelmente Felipe Ribeiro foi um daqueles que voltou Felipe Ribeiro tem mamilo com isqueira o Araújo cortava mamilos e botava no congelador lembra desse papo? congelava mamilos no freezer caralho outro dia eu lembrei de algum programa que fez alguma piada que falava caralho essa porra hoje em dia estava fodido a gente fala assim não sei o que foi por esses dias eu vi o programa do Nascimento do Marizia por aquela época era maneiro lá no Arcoador Araújo divulga o seu programa na Boa Roquete Quinta aos sábados foi bom no final de semana o horário que não é muito bom é o horário que me deram lá duas da tarde doente por samba quem gosta de samba em reza UFM era na UFM mesmo tem razão colégio colégio Pense estamos de volta olha que alegria tem gol Libertadores da América 34 minutos segundo tempo o Milionários empatou quem diria com jogador a menos o gol marcado pelo querido e simpático e altaneiro bonitão ele o Daniel Ruiz meio campo empatando estamos com 38 minutos Milionários com jogador a mais empatando em 1x1 com o Flamengo temos aqui o Lopes Maravilha maiores artilheiros do futebol brasileiro em 24 13 gols impressionante o Junior Santos em segundo o Anselmo Ramon do CRB depois o Pedro e o Nicolas do Pai Sandu tem 12 não sei se está contando deve estar contando com o do Pedro hoje o Paulo Baia Paulo Baia não é Paulo Baia do Goiás e o Robson do Curitiba tem 11 não pode ser Paulo Baia Paulo Baia a Baia Baia então o Pedro está colando aí no Junior Santos a briga boa e o Cano ficando para trás não joga amanhã o Cano fica para trás é perigoso é ruim bom vamos hora em vez e falar do clube do seu coração Lopes Maravilha vamos falar do Botafogo então saiu saiu a lista de selecionados para o jogo de amanhã que já está aprontando aqui nas praias de Copacabana tem muitos barranquilhenses aqui os torcedores estão aprontando tomando um pau de barraqueiro uma falta de civilidade absurda mas parabéns aos envolvidos e com algumas novidades Alexandre Araújo e amigos que estão aqui na escuta inclusive no nosso canal no Popbola Esporte Clube no Youtube estamos ao vivo lá com a live incrível nesse momento nos fazendo o programa goleiro John então o John foi relacionado para o jogo John outra e as voltas também de Luiz Henrique Jefinho Rafael ausência do Marçal e podemos ter uma estreia Oscar Romero já foi relacionado está apto para o jogo está para o jogo está relacionado já está 7 horas 7 o'clock eu mando um no inglês qual seria a escalação então para amanhã do Botafogo a minha escalação que isso italiano estou um pouco cansado hoje Gatito Fernandes Rafael porque o Soares o Damien Soares foi expulso não joga Rafael aí Raulter Alejandro Barbosa e essa é a zaga titular né Raulter e o Barbosa não na verdade a zaga é a zaga a zaga titular é a zaga a zaga é Raulter e Barbosa Raulter e Barbosa são os dois a dúvida a dúvida é só na lateral direita e na esquerda na esquerda não joga o Marçal então o Marçal não foi nem relacionado quem é o titular da esquerda? quem é o titular da esquerda? pode falar normal quem é o titular da esquerda? é o Marçal é o Marçal? mas pode ser o Hugo também amanhã vai ser o Hugo porque o Marçal não foi nem relacionado e o meio de campo do Botafogo então é meio de campo do Botafogo Danilo Barbosa 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 Marlon Freitas esse é o Vasco que é interessado é super interessado há muito tempo mas não vai rolar e o Eduardo então o tripé é o titular o Botafogo tem que estar devendo o dinheiro não pagou o titular tem que pagar pague o titular pague o titular meio campo gostava que eu tinha sonou a plaxia no programa o meu o meu meio campo agora é essa música fica a mesma música três horas não aguento nada porra essa música meu meio campo seria Danilo Barbosa Marlon Freitas e Eduardo e o ataque Júnior Tanos o inevitável o artilheiro do Brasil Júnior Tanos o inevitável Tiquinho Soares e Luiz Henrique esse seria o meu time pra amanhã Luiz Henrique joga não? joga ah joga no segundo tempo entra o Jefinho aí entra o Oscar Romero pra dar uma corrida ali entra o Tietê aí pô troca o goleiro só de sacanagem o Jefinho não é titular nesse time não? o Jefinho é titular mas hoje eu acho que o primeiro você não tem como tirar o Júnior Tanos o inevitável esse caboclo não tem como tirar o Júnior joga pelo lado direito né? o Júnior joga pelo lado direito mas ele pode jogar pelo lado esquerdo também pro Luiz Henrique poder jogar isso e você pode alternar também durante o jogo você pode fazer uma aí agora vai pra lá aí o maluco vai pra lá e o outro vem pra cá e o Jefinho que pra mim seria titular hoje hoje ele vai ficar como opção assim como o Savarino também ficariam como opção porque não dá pra jogar e o Romero entraria no lugar de quem? o Romero seria ali mas tem várias opções mas em princípio ele ficaria no lugar do Eduardo é o enganche que eles falam o enganche o enganche o enganche então esse é o time pra mim né vamos ver o que o Fábio Matias vai colocar em campo amanhã os 11 iniciais e o Pabllo? pra esse time amanhã não tem não, mas ele não não tá nem relacionado não tá relacionado? o Pabllo não tá relacionado não eu pergunto pra você como é que tá o Botafogo lá em Dallas? o negócio que surgiu aqui não, o Botafogo tá bem em Dallas tá fazendo o que o Botafogo em Dallas? tá passeando é o time feminino que tá lá? não, masculino sub-17 foi o Padre que perguntou é, o Sub-José é uma benção a sua benção, Padreaco é, sub-dizer Padreaco Padreaco é um pouco pejorativo é, pejorativo eu peço desculpa Padreaco é Padrinho, Padrinho 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 é, fala, moleque é, fala Padreaco é, fala Padreaco não, mas perdão se foi pejorativo na verdade foi uma maneira de homenagear o seu talento cristão eu tava vendo a mesa dele hoje a live da mesa dele legal ele tava fazendo uma homilia tava assistindo um pedaço ah, maneiro eu pensei em várias palavras mas não vou falar não eu tô me segurando muito porque eu não tenho dinheiro eu não tenho dinheiro pra advogado não, não, não tem não tem melhor ir pra cadeia direto aí é o seguinte você me fez uma pergunta super interessante mas o Sub-17 tá lá tá espantando não foi tão interessante não foi nada de imagem foi só uma pergunta que o Padre mandou fazendo uma questão aqui para o Senhor você sabe que eu quando eu frequentava Centro Espírito eu recebia uma entidade o Exupadinho ah, o Exupadinho é era, pô, terrível, mano era braba é um orixá? é um orixá não, é um Exupadinho ah, o Exupadinho da rua, né? Exupadinho era brabo ele mas aí depois eu parei larguei, né? largou quem? larguei a religião ah, você não tá mais? não, hoje não hoje eu não frequento você é de qual orixá? eu sou de Jorge que é? é o meu síndico Xang Rodrigo, você tá dizendo aqui você tá achando você muito pra baixo eu tô cansado hoje, irmão peço desculpas a toda a audiência que estou dando o meu melhor é sempre dá o melhor sempre dá o melhor sempre com informações muito pertinentes mas lamentavelmente um pouco cansado já acabou o programa? mas assim não dá, cara a gente precisa de mais tempo a gente quer o programa até às 11 da noite é, não melhor não tchau, pessoal 11 da noite, pô até amanhã até amanhã? não acabou o Flamengo deixa eu ver o negócio aqui do Flamengo aqui tchau, Brasil 47 minutos 1 a 1 eram 5 de acréscimo ainda dá vai, milionários tchau tchau, pessoal valeu, rapaziada um beijo no coração fiquem com Deus valeu até amanhã até amanhã tchau, pessoal tchau, pessoal tchau, pessoal tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau